Um espetáculo bonito, mas que vem causando alguns transtornos para os moradores de Paragominas, no nordeste do estado. Milhares de andorinhas do hemisfério norte estão no município em busca de alimentos e de temperatura mais agradável. No final do dia, o voo das andorinhas muda a rotina da cidade. Elas atraem a atenção dos moradores. Ágeis, elas voam 40 quilômetros por dia e chegam a atingir 145 quilômetros por hora. Segundo este engenheiro ambiental, no início do ano as andorinhas se deslocam em bandos para o hemisfério sul, em busca de comida e de temperaturas amenas. E deveriam voltar em junho ao hemisfério norte para procriar. Mas de uns anos para cá, elas têm permanecido aqui por mais tempo, em razão das alterações climáticas no planeta. Os problemas ambientais que são tão constantes no restante do mundo, aqui os impactos são menores, portanto elas reconhecem o local. Durante o dia, as andorinhas ficam no campo e se alimentam de insetos. No final da tarde, elas sobrevoam a cidade em busca de abrigo e pousam sobre estes fios elétricos. Depois disso, andar por estas calçadas pode ser arriscado. Elas atrapalham muito, principalmente os comerciantes de comida, assim, né? Que as pessoas ficam comendo. Um dia mesmo ele falou que tinha uma pessoa tomando o Guaraná aqui, aí a bicha fedendo o Guaraná. Este comerciante já se acostumou a afugentá-las todas as noites. Eu bato palma, elas são obedientes a mim, eu bato palma, elas voam aí, vão embora e não voltam mais não. O secretário municipal de meio ambiente reconhece que as andorinhas atrapalham os comerciantes. Mas ele lembra que elas têm um importante papel na natureza. Elas atacam as cigarrinhas, os pernilongos, as moscas, os mosquitos. Serve como controle biológico, né? Da natureza.